Olha o claro da fogueira Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Corre as moças pro terreiro, todas com animação Vão pra beira da fogueira fazer adivinhação Para ver se no outro ano já está casado ou não Olha o claro da fogueira, olha como tem balão Olha o tiro da ronqueira, chega, parece um ganhão Olha o claro da fogueira, olha como tem balão Olha o tiro da ronqueira, chega, parece um ganhão Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Corre as moças pro terreiro, todas com animação Vão pra beira da fogueira fazer adivinhação Para ver se no outro ano já está casado ou não Olha o claro da fogueira, olha como tem balão Olha o tiro da ronqueira, chega, parece um ganhão Olha o claro da fogueira, olha como tem balão Olha o tiro da ronqueira, chega, parece um ganhão Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Viva São João, ai como é bonitinho Trazendo nos braços o seu carneirinho Corre as moças pro terreiro, todas com animação Vão pra beira da fogueira fazer adivinhação Para ver se no outro ano já está casado ou não Trazendo nos braços o seu carneirinho Trazendo nos braços o seu carneirinho A Bicelação Amém.